Olá, a Google comora hoje 17 anos. O tempo passa depressa, a Google surgiu nos finais dos anos 90, portanto em 1998, a data oficial é precisamente 27 de setembro de 1998 e portanto o tempo passa. No entanto, eu gostaria de perguntar em que ano é que vocês acederam a primeira vez à internet? Eu acedi a primeira vez à internet em 1995, portanto na altura não via Google e foi precisamente com o Yahoo. Algum tempo depois passei a utilizar também o Alta Vista e por isso, para nos recordarmos um pouco como era nos anos 90, se é que foi o vosso caso ou se foi mais tarde, a partir dos anos 2000, eu gostaria de perguntar em que ano é que vocês acederam a primeira vez e como foi a experiência?